Boa noite a todos, meu nome é Brenda, sou da Tradução LB, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui na Tradução LB, trazemos informações do Japão. Agradeço a todos vocês que escolheram o nosso canal para obter informações do Japão. E o tema de hoje é terremoto no Japão e problemas com as doações. O terremoto aconteceu em Ishikawa, mas eu não posso deixar de falar que a região do estado de Toyama e Nigata, principalmente a parte do mar, que é perto do mar, foi muito afetada também. Mas o assunto é focado em Ishikawa, porque foi o lugar com mais tragédias. E em Ishikawa, no momento, são 126 mortes, 516 feridos e 9 pessoas que estão soterradas. O estado de Ishikawa-ken divulgou uma lista com os desaparecidos. No total, são 210 pessoas e tem crianças, jovens, adultos, os idosos e dois estrangeiros. A primeira pessoa é Errara Angelita. Errara Angelita. E o outro é Sapé-u. E esse nome, Sapé-u, eu não sei qual nacionalidade pode ser, mas na lista tem dois estrangeiros. Caso vocês estejam assistindo, entre em contato com a prefeitura, né, para tirar o nome, o seu nome da lista. E se você tiver interesse de ver todos os nomes, na descrição desse vídeo, se você assiste a gente pelo YouTube, é aqui embaixo, você clica no título, que vai aparecer a descrição, ali eu coloquei o link. E se você assiste a gente pelo Facebook, é aqui em cima. E são todos esses locais que estão isolados. Bairros, piranejos, então são todos esses lugares com os pontos amarelos que estão isolados. E essa rua em vermelho são as únicas ruas que os carros podem passar. Claro que tem algumas outras ali, né, menorzinha, que dá para passar também, mas muitas ruas estão danificadas, estão quebradas, e não dá para passar. Essas são as ruas, né, que está garantido a passagem. Então, o resgate do governo, tudo está usando essa pista. E muitas pessoas, né, muitos voluntários particulares, assim, tem pessoas que é sozinha, ou um grupo pequeno de amigos, assim, estavam tentando chegar lá. E aconteceu que essa região está super lotada. E os carros dos resgates também acabavam ficando nesse trânsito. É por isso que a polícia local está colocando limite para os carros passarem. O secretário do governo falou para a população evitar de ir ao local afetado pelo terremoto em Ishikawa. E aqui ele está falando das pessoas que vão sozinhas, ou pequenos grupos, duas, três pessoas ali, por causa do trânsito. E a previsão do tempo amanhã também, naquela região, é neve ou chuva, né? Por isso que o trânsito, né, ali, as ruas, gente, está um pouquinho difícil. Outro problema são as doações. Não só os brasileiros, mas muitos japoneses também estão levando lá as doações. Só que a prefeitura, quando acontece um terremoto, ela tem muito serviço. E naquela região está faltando mão de obra. Porque os funcionários da prefeitura, eles estão no abrigo ali, né, trabalhando ali, dando suporte. E eles têm que fazer registro. Tem muito serviço para fazer no abrigo. Então, funcionário público, né, muitos funcionários públicos que estavam na prefeitura, agora estão nos abrigos. Então, na prefeitura mesmo, está faltando mão de obra. E eles não estavam dando conta de receber as doações e levar para o abrigo. Eles não estavam dando conta. Então, as prefeituras das regiões mais afetadas, elas não estão aceitando doação. Então, o que o estado de Chicala quem fez? Se você precisar, o link está na descrição desse vídeo também, tá? Tanto das doações, tanto das ruas, tá? Tá aqui. Mas, então, eles fizeram um telefone próprio para os grupos, tá? É grupos, tá, gente? Pessoas que é sozinho, não, tá? Os grupos que vão levar as doações. Aí, você liga lá, você tem que falar tudo que você está levando. E aí, eles vão te indicar, ó, leve em tal lugar. Que, no momento, está sendo no estádio de Comazzo. Então, no momento, os grupos estão levando aqui. Claro que, se o grupo entrar em contato com algum lugar, com alguma ONG, né? E quiser levar, não tem problema. Mas, eles estão falando que não é para chegar lá sem avisar, sem planejar. E, sobre os grupos, né? Que eu estava divulgando para vocês. Eu entrei em contato com eles, né? Para saber, né? Onde eles iam levar. A Emanuele Fernandes, eles vão para a região de Suso, que é bem na ponta, né? Então, eles entraram em contato com o abrigo e estarão levando lá. O Afrodesco, que todo mundo já deve estar sabendo, né? O trabalho dele é bem reconhecido. Ele vai estar indo na Igreja Católica. E, ali, ele já combinou, né? Com a Prefeitura, né? De ele estar indo lá, né? Para pegar os mantimentos. Então, ele já está tudo combinado ali, né? Com a ajuda da Igreja Católica. E a NPO, ajuda a me ajudar, ela vai ir, então, no Comatsudomo, né? No estádio de Comatsu, deixar ali, junto com as outras NPO também, né? Porque, como eles são NPO, eles têm ali, eles têm uma rede, né? De informação deles, né? Então, ela já tem a ajuda do pessoal local, que vai estar, como fala, indicando o caminho direitinho, para eles poderem chegar ali, onde está sendo usado como depósito, no estádio de Comatsu. Não só os grupos que eu divulguei, mas outros grupos de brasileiros estarão indo para Ishikawa neste final de semana. E a minha oração é que Deus proteja cada um de vocês e que vocês possam chegar lá direitinho e deixar todas essas doações lá e que as doações cheguem para quem realmente precise. Que Deus abençoe cada um de vocês que vão estar indo para Ishikawa nesse final de semana. E hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir até o final esse vídeo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.